Nos dois últimos dias, tanta gente tem me perguntado o que eu achei na indicação da Anitta para o conselho do Nubank e que eu achei que valia a pena gravar um vídeo sobre isso. Pois muito bem, eu acho que ela representa três grandes tendências e ela antecipa uma outra tendência que pode ser maior do que essas três. A primeira tendência é que, e essa foi aliás a justificativa oficial para a indicação da Anitta, é que ela representa diversidade. O Nubank já tinha sido bastante criticado a esse respeito. Ele busca atrair clientes com perfis diversos e com os quais a Anitta conversa e conversa muito bem. Então, o objetivo, que eu acredito que é verdadeiro, primeiro, claro, foi se aproximar desses públicos que são públicos hoje mais próximos da Anitta do que do próprio Nubank e foi isso que o banco buscou. A segunda, que talvez menos óbvia que a primeira, mas não menos importante, é que é inegável, você pode gostar ou não da Anitta, mas é inegável que de comunicação ela entende. Ela não teria atingido o que ela atingiu sem entender de comunicação. E, nesse sentido, a gente vive numa era onde comunicação, marketing e, particularmente, comunicação direta com pessoas é cada vez mais importante, será cada vez mais importante. E as marcas que estão conseguindo se aproximar melhor disso estão tendo melhores resultados e eu acredito que isso vai ser cada vez mais verdade. Não por acaso a gente vive a era dos influenciadores. E o terceiro ponto é a própria estratégia de marketing embutida nessa comunicação da indicação do Conselho. Se o Nubank tivesse contratado a Anitta para fazer, simplesmente, uma campanha publicitária, ele não teria tido uma fração da repercussão que teve com essa indicação ao Conselho. Então, que fosse única e exclusivamente com um objetivo de marketing, talvez essa forma que foi encontrada tenha sido mais bem sucedida do que uma campanha tradicional. E eu acho que essa é a terceira tendência. Para a gente conseguir resultados maiores, mais expressivos, mais significativos, todas as empresas precisam buscar criatividade na sua forma de comunicação. E dá para se encarar dessa indicação ao Conselho como uma forma criativa de comunicação. Agora, tem riscos importantes também nisso tudo. Será que as reuniões de Conselho vão ser desfocadas? Há casos históricos de celebridades em Conselhos de Empresa que tiveram esse tipo de efeito. Cedo para a gente dizer. E a respeito dessa questão de marketing, de divulgação, e quando eu falo da importância dos influenciadores nisso aqui, o Nubank, com toda a força que tem, tem, por exemplo, 2 milhões de seguidores no Instagram. A Anitta tem mais de 50 milhões. As pessoas são muito maiores e mais fortes do que as marcas nos meios digitais, que é basicamente que são os meios que mais crescem de comunicação, porque ninguém quer se comunicar com uma pessoa jurídica, quer se comunicar com uma pessoa de verdade. E nesse sentido, o Anitta e tantos outros influenciadores prestam muito bem esse papel. E aí vem o que eu dizia que é a última tendência, que eu acho que ela hoje ainda é muito pequena, mas que a gente pode ver ganhando muita força daqui para frente. Influenciadores voltados para o mercado de consumo direto, para o chamado B2C, que é quando as empresas vendem diretamente ao consumidor, tem aos montos, e cada vez eles estão tendo mais presença e estão sendo mais importantes nas campanhas de divulgação das empresas. O interessante é que esse mercado de venda de produtos e serviços diretos ao consumidor representa só um terço da economia. Os outros dois terços são negócios de empresas com empresas. É o mercado B2B. E o interessante aí é que neste mercado, o papel dos influenciadores até hoje ainda é ínfimo. E não é porque não existam influenciadores de mercado B2B, influenciadores que influenciam os tomadores de decisão nas grandes empresas. Eles existem. Eu mesmo sou um, então eu sei que isso existe. E o que me parece interessante é que enquanto no mercado de bem de consumo, as empresas têm a possibilidade de meios, inclusive que atingem muito mais gente ao mesmo tempo, é o caso da televisão, com todo o crescimento das redes sociais, a televisão ainda atinge muito mais gente do que a internet consegue. E ela funciona para algo de bem de consumo. No caso do mercado B2B, quando uma empresa quer falar com outra empresa, não faria sentido nenhum fazer uma grande campanha numa televisão aberta, porque você está dando um tiro de canhão para matar uma formiga. Você está querendo falar com muito poucas pessoas entre aquelas que estão vendo a televisão. E os influenciadores desse mercado B2B têm a capacidade de falar exatamente com os tomadores de decisão certo. Então, o que me parece interessante, e isso ainda não começou, é de uma forma, ou até começou, mas está engatinhando, de uma forma muito mais forte, é acelerar o negócio de empresas com empresas. E aí tudo aquilo que eu falei antes a respeito desse caso específico da Anitta continua valendo. Quer dizer, achar isso de formas mais criativas, de forma que de fato chegue em quem quer chegar, no tomador de decisão do lado de lá, com a vantagem de que essa preocupação que eu falei de será que a Anitta vai desvirtuar as reuniões de conselho do Nubank, os eventuais influenciadores desse mercado B2B, que são muito mais raros, são muito poucos. Em geral, exatamente eles são influenciadores disso aí, porque eles têm um conhecimento específico de alguma coisa que é respeitado pelo tomador de decisão do outro lado e não teria esse tipo de risco, ou pelo menos a maioria deles eu acho que não teria. Enfim, acho que a gente vive tempos muito interessantes e vejo transformações gigantes vindo por aí. Valeu, gente! E aí E aí Amém.